Não gostei do conselho que você deu a Rana. De ir à festa? Imaginar minha filha sozinha naquele palácio, à mercê da rainha, me desagrada e muito. Rana não estará sozinha. Tadeu vai com ela, na bote também. Não confio mais em Tadeu para cuidar da nossa filha. Pois eu confio em Rana para cuidar de si própria. Só espero que ela continue com a sua decisão de ficar aqui em casa. Interessante. Quando eu reclamava que queria Eliseu aqui conosco, você me condenava. Agora quer que Rana fique aqui. São duas situações diferentes. Além do que, Eliseu é homem. Sabe se cuidar. Rana é mulher. E também sabe. A senhora tem razão. Vou à festa de Isabel. É. Vamos lá. Ha, ha, ha. E... O que você faz aqui? Te vi saindo da casa, tenho certeza que os seus pensamentos são meus. O que aconteceu aquela noite? Você já tem a resposta. O que aconteceu? 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 Não me parece tão habilidoso quando um embate aí junto. É verdade. Provoca! Me provoca! Algum problema, capitão? O problema é que estamos nos matando de tanto treinar. Porque o profeta disse que o exército sírio atacaria Israel novamente. Ainda duvida da palavra do profeta Inlah. Mesmo depois que profetizou nossa vitória. É com a espada que derramamos o sangue do inimigo, não com palavras. Não adianta discutir com eles. Só não vê a verdade que não quer enxergá-la. Irônico ouvir isso de alguém que acredita num deus invisível. Ah, Sidoni! Onde estava Baal quando a Síria veio nos atacar? Não me lembro de tê-lo visto. É, Baal estava provavelmente dormindo. Como Elias disse no Monte Carmelo, não é isso? Não é? Chega de discussão! Chega! Chega! Voltem todos para o treinamento. Voltem todos para o treinamento. Temos perdido a batalha contra Israel. É ultrajante! Difícil explicar em termos militares, rei Beadade. Acho que a vitória dos israelitas pode ser somente atribuída ao deus deles. Pare de falar bobagens! O que quero é acobertar a sua falha estratégica, general Abbas. Temos deuses muito mais poderosos e em maior número do que os israelitas. Talvez o general não esteja totalmente errado. O deus deles é deus dos montes. Por isso, lutando nas montanhas de Samaria, eles prevaleceram. Os nossos deuses são das planícies e vales. Venceremos se lutarmos em terrenos assim. O que acha, general? De fato, o nosso primeiro combate com o rei Acabe, ele se deu ao pé no monte. Em terreno plano. E os soldados que não fugiram para Samaria, eles foram mortos, nós os vencemos. Quando fomos surpreendidos, foi na montanha. E aí nós tivemos que fugir. Então vamos nos recuperar e enfrentar novamente os israelitas. Mas desta vez na planície. Talvez seja recomendável retirar os reis que nos acompanharam na última batalha e em lugar deles colocar capitães? Sim. Precisamos de homens mais bem capacitados na arte da guerra, senhor. Muito bem. Escolha os capitães. E com ele forme outro exército. Igual o que perdemos. Cavalo por cavalo. Carro por carro. E veremos se na planície não somos mais fortes do que eles. Sim, senhor. Quanto tempo precisa para podermos voltar a enfrentar Israel? Acredito que em algumas luas estaremos prontos, soberano. Se me permite, Reben Haddad. Posso voltar a Samaria e tentar conseguir mais informações sobre o exército deles. Faça isso, soldado. Eu quero saber exatamente a capacidade do nosso adversário. Está usando recursos demais para o treinamento daqueles soldados. A guerra será em menos de um ano. Preciso que todos estejam preparados para quando a Síria voltar nos atacar. Isso se houver guerra. Ninguém pode afirmar que as palavras daquele sujeito são verdadeiras. Profeta em lá. Além do mais, ele prediz que ganharíamos e massacraríamos os sírios. Quando quis me vingar de Elias, não gostou tanto como agora. Oxe, Isabel. Oxe, Isabel. Por que tantas? Lamúrias. Não falta nada a você e ao nosso filho Acasias. Agora mesmo. Estamos gastando muito dinheiro para organizar a festa que você me pediu. Porque temos algo especial a comemorar. É? O quê? Estou grávida. Por que não me disse que está grávida? Como eu iria dizer? Sabe muito bem que não posso ir na taberna. Podia ter mandado um recado. Ah, já sei. Não me considera mais como parte da família, não é? Não é nada disso, Joana. Nós... Nós não temos mais os mesmos objetivos. Eu... Eu... Eu quero formar uma família. Você... E eu preciso de família para conseguir o que eu quero. Samira... Olha para as minhas joias. Olha como eu me visto. Será que você não percebe que é a única que ficou para trás? Eu já não vejo assim, Joana. Eu não dou valor às coisas que você dá à minha irmã. Nós vivemos realidades diferentes. Entende? Eu escolhi a minha... E você a sua. Eu espero que goste do ensupado. Acho que dessa vez eu acertei. Vamos saber agora. E então, meu marido, gostou? Gostou? Está bom. Não é o que diz a sua expressão. Vamos experimentar. Está horrível, Micaías. Como pode dizer que estava bom? Eu não queria te desagradar. Mas eu confesso que foi um pouco difícil de engolir. Um pouco? A próxima vez eu vou pedir para a senhora Rebeca ficar ao meu lado. Eu não quero matar o meu marido de fome. Não, não morreremos de fome. Esse pão com esse azeite parece estar delicioso. Você é tão bom para mim que eu nem sei se eu mereço. O que é isso? Raquel. Você é uma mulher tão especial. Não fique assim. Não fique assim. Micaías, eu não consigo ser sua mulher no leito. É uma questão de tempo. Eu te amo, Raquel. Estar ao seu lado para mim é o mais importante. Eu te amo. Eu te amo.